Música Breve no céu, Jesus, pode aparecer E ser em gloriosa luz, todos o ande ver Naquele dia então, eu hei de receber De Cristo galardão, ó que prazer Breve verei o bom Jesus E viverei em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Na vida do Senhor Irei eu receber Do seu eterno amor Repouso e prazer Disse o meu bom Jesus Tem me falado já E da celeste luz de Jeová Resiverei o bom Jesus E viverei em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Na vinda do Senhor Desfrutarei prazer Quando o meu Salvador Em glória aparecer Eis que ele breve vem Os santos levará Para a mansão de além Donde virá E viverei o bom Jesus E viverei em plena luz No lindo céu, eu gozarei No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Previverei 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 O bom Jesus O bom Jesus O bom Jesus E viverei E viverei Em plena luz Em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Livre, nós serenos Com Jesus Amém 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 Obrigado.